Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo do que você deve saber antes de comprar o PES 2021. Na verdade hoje eu vou nos esclarecer tudo, eu não vou falar para você não comprar ou para você comprar. Eu vou falar todos os pontos que você precisa ter em sã consciência antes de gastar os seus R$200 no PES 2021. Então fica ligado até o final do vídeo que o vídeo promete ser curto, eu vou conversar com vocês, não tem roteiro, não tem nada. Eu só vou falar a minha opinião sobre o PES 2021, sobre o que sabemos e como o seu cup será lançado, como deve vir já no seu lançamento. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação de PES, do que for saindo nos próximos dias eu irei trazer a vocês, então se inscreve aqui abaixo e bora para o vídeo. Bom galera, eu decidi fazer esse vídeo porque todo ano tem aquele cara que gasta R$200 no jogo e sempre reclama, né mano? Sempre reclama depois que compra o jogo, fala que o jogo não tá legal, que o jogo não agradou. E tem muitas pessoas que compram, não gostam e vendem, né cara? Então hoje eu vou falar o que você deve saber para já poupar o seu tempo, se você comprou ou não, para quando você comprar você não ficar criticando a Konami, criticando o jogo, falando que o jogo não presta. Eu vou falar exatamente tudo, como virar o jogo, como é que ele deve ser lançado e como você deve receber. E vocês já devem saber disso antes de comprar ele, tranquilo? Basicamente pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque eu já trouxe esse vídeo dos anos passados falando sobre o FIFA e esse jogo também, esse ano não terá demo para o PES 2021, então vocês não poderão testar em uma versão gratuita antes de comprar o game. Então basicamente se você quer jogar, você vai ter que comprar, você não vai ter oportunidade de testar em uma versão gratuita dele, como quem acompanhou os últimos vídeos do canal já sabe, né cara? Não terá uma versão demo. Então basicamente, quem não viu o vídeo de ontem, basicamente o Rob Room, que é o gerente de PES aqui na América Latina, ele disse que o PES 2021 será basicamente 99,9% do game PES 2020. Então se você vai comprar o PES 2021, você tem que ter isso em plena consciência. Você tem que saber que o jogo não terá modificações em relação à versão anterior. Na verdade, tem gente que pode estar esperando mais do que vai ter. Eu sinceramente não estou com expectativa nenhuma de melhorias no PES 2021 Season Update. Eu vou comprar, mas já estou na minha mente que o jogo não vai estar a mesma coisa, vai se apresentar da mesma forma que o PES 2020. Assim que for saindo as primeiras gameplays oficiais, pessoal, vocês já vão ter mais consciência do que eu estou falando para vocês. Mas basicamente, vocês podem encontrar exatamente a mesma coisa que vocês estão jogando agora no PES 2020. Então se você não comprou, não jogou o PES 2020 por alguma razão, você pode comprar o PES 2021, que possivelmente vai ser um jogo novo para você. Mas quem passou o ano inteiro, assim como eu, jogando o PES 2020, tem que ter em mente que vai gastar o dinheiro no PES 2021 e vai ser exatamente a mesma coisa do PES 2020, né cara? Não vai ter grandes melhorias, não vai ter grandes mudanças, não vai ter nenhuma melhoria nova, não vai ter nenhuma acrescentação em relação ao ano anterior. Como eles falaram que é 99,9%, já dá para entender que vai ser algo bem pontual, bem mínimo mesmo, que vai ser mexido, né mano? Então você já tem que ter em si mente. Agora quanto aos modos de jogo, infelizmente nós não temos como opinar. É uma das únicas coisas que nós não temos como falar sobre, mas tudo leva a crer que não vai ter também grandes melhorias, não vai ter muitas novidades dos modos de jogo, porque eles estão focados na próxima versão. Então não sei se eles irão incluir alguma novidade de impacto dos modos de jogo, né galera? Então por isso, infelizmente, nós não temos propriedade para falarmos agora tão prematuramente. O jogo vai sair daqui a menos de dois meses, eu acredito que a partir de agosto eles irão começar a revelar as primeiras novidades sobre esses modos, sobre essas jogatinas e tudo mais. É isso que nós devemos já ter as primeiras respostas quanto a isso. O que sabemos até o momento é em quesito gameplay, gráfico, jogabilidade, que iria se apresentar exatamente da mesma forma do PES 2020. Então antes que você compre o jogo, você gaste o seu dinheiro no jogo, compre ele na pré-venda, você já tem que ter isso em mente, né cara? Se você enjoou do PES 2020, eu vou ser sincero com vocês. Eu não compraria, né mano? Porque eu enjoei um pouco do PES 2020, deixei ele uns dois meses de lado, voltei a jogar recentemente. Não tá mais aquela coisa que era antes e tudo mais, aquela... Mano, quando eu comprei o PES pela primeira vez, o PES 2020, mano, eu joguei direto por muitas, muitas horas, muitos dias consecutivos. Agora não está mais nesse hype todo, já dei uma enjoada da gameplay do jogo e eu já tenho consciência que não vai vir melhorado. Mas eu vou comprar porque eu irei mais um ano trazer vídeos pra vocês do game. Mas se eu fosse na minha situação e eu não fizesse vídeos sobre Pro Evolution Soccer, possivelmente eu não iria comprar, né galera? Porque eu já enjoei um pouco da gameplay, mas eu sei que o que eu comprar, eu sei o que eu vou receber, né cara? Eu sei que o jogo vai ser igual e eu não vou reclamar, né mano? Porque eu já tenho na minha mente que vai ser um PES 2020 com apenas uma atualização de temporada. Fosse como a versão Legacy que o FIFA lançava para o Xbox 360. Sem melhoria nenhuma, apenas as novas faces poucas inseridas, os novos uniformes e as novas transferências que serão executadas. Então basicamente isso irá se basear o game no geral. Por ser, a atualização de temporada tudo leva a crer que talvez não tenha novidades também nos modos de jogo. E se isso não acontecer vai ser muito chato, porque vai ser muito difícil a Master League, o Master Lato, o My Clubs, pra viver mais um ano no mesmo padrão do PES 2020. Mas isso é a minha esperança para esse ano, que talvez os modos de jogo venham renovados, que aí sim eu irei jogar o PES por diversão e não por obrigação, entende galera? Se os modos de jogo vierem a mesma coisa, aí sim vai ser bem tenso jogar o PES mais um ano e me divertir com um game que eu já joguei um ano anterior. Então realmente vai ser muito complicado, principalmente a Master League, porque a Master League eu fiz umas seis temporadas da minha primeira carreira e abandonei de vez, né mano? Agora eu tentei iniciar outra, só que é algo totalmente enjoativo, porque não tem muita coisa diferente de um ano pro outro. E todo ano que você passa eles te apresentam a mesma coisa de todos os anos, então não é algo muito diferente e é algo que enjoa um pouquinho, né cara? Então se eles não mudarem nada, vai ser tenso, né Konami? Vai ser tenso. Então a minha expectativa maior é quanto aos modos de jogo, que eles não mantenham a mesma coisa. A gameplay eu já tenho plena consciência que vai ser a mesma coisa, por isso sim que eu ainda não fiz a minha pré-venda. Eu vou esperar mais algumas novidades saírem e eu vou trazer pra vocês. Lembrando que todos os vídeos eu sou sincero, eu falo se vale ou não a pena comprar. É claro que algo que é exemplar, feito por parte da Konami, que é invejável, é o quão honestos eles estão sendo com os nossos consumidores. Eles estão deixando claro que o jogo não terá mudança, que o jogo será basicamente igual. Então isso sim é algo que pra mim deve sim ser aplaudido. Eles não estão querendo mascarar as novidades como a EA Spark faz às vezes, né galera? E tenta maquiar algumas novidades que não são tão boas assim, não são tão grandes, e eles causam um hype desnecessário. Não, a Konami tá sendo sincera, tá falando assim que o jogo não virá com melhorias, que o jogo não virá tão diferente assim em versão anterior e que vai comprar quem quer, né cara? O preço tá lá, quem quiser comprar já tem que ter em mente que o jogo não terá novidade nenhuma, né mano? Isso eu tenho certeza que irá baixar as vendas bem mais em relação ao PES 2020, isso eles também têm consciência, por isso realmente que eu já falo, né mano? Só compre realmente o PES se você ainda assim curte jogar o PES 2020, se você não enjoou dele, porque se você enjoou, possivelmente você não vai aguentar jogar mais um ano inteirinho, o mesmo PES, né mano? Vai ser tenso, vai ser complicado passar esse ano com o Pro Evolution Soccer da mesma forma, dos mesmos padrões que foram o ano anterior, o PES 2020. Então basicamente o vídeo de hoje foi pra falar sobre isso, galera, foi só um vídeo pra alertar vocês da comunidade, antes que vocês comprem o jogo, não curtam e vendam, ou vai lá criticar a Konami, já fiz esse vídeo já pra alertar vocês, que se você for comprar o PES 2020, você já tem que ter tudo o que eu falei nesse vídeo em mente, é claro que não tem que se levar em consideração apenas isso, porque ainda novidades serão liberadas, principalmente novos parceiros, e também sobre os modos de jogo. Então isso sim possa indicar que talvez o PES venha com alguma novidade de expressão. Então se inscreve aqui no canal pra não perder esses próximos vídeos, lembrando, deixa o seu gostei aqui abaixo, pra não perder que vocês sempre estão me motivando demais a trazer mais vídeos pro canal desse estilo, eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho